Olá pessoal, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, estou aqui de volta pra gente conferir e comentar um pouco dos mods mais amados do GTA V Os mais baixados, os mais que a galera curte O GTA V, que é bem mais novo em relação ao GTA San Andreas, não só em lançamento, mas também na questão dos mods GTA San Andreas tem uma história de anos e anos, o GTA V começou agora, cara E o GTA V tem um site, é tipo um fórum, que eu sempre deixo até os links na descrição, por lá Onde tem vários e vários mods e vários autores diferentes que a galera posta lá Provavelmente é o mais conhecido, o GTA V modos.com E nele a gente consegue ver os mods que a galera mais tá avaliando positivamente, tá mais baixando Então é isso que a gente vai conferir Lá é dividido por categorias, tá? Então eu vou pegando dois de cada categoria mais ou menos pra gente ir conferindo Vou deixar o link do site aqui na descrição, pra vocês irem lá conferir esses mods caso você queira baixar e jogar aí no seu PC, cara Claro que eu iria começar esse vídeo falando aí sobre o mod menu, né? Que com certeza é o principal, que a galera mais usa dentro do GTA V, obviamente no offline Onde tu pode fazer diversas coisas Espanar carros, personalizar teu carro, trocar de personagem, teletransporte, poderes, vida infinita, munição infinita E etc. Uma variedade imensa de coisas que tu pode fazer com esses mods E claro que eles são os mais baixados do site, tá? É tipo milhões Tem um aqui que tá batendo a marca quase de 3 milhões de downloads É muita coisa Ele basicamente inclui, na minha opinião, os mods básicos que tu precisa ter dentro do teu GTA Caso tu queira jogar com os modsinho Porque facilita demais tua vida, por exemplo, pra tu pegar um carro que tu acabou de instalar dentro do teu GTA V Com quase 1 milhão de downloads também É um mod que vai abrir todos os interiores não acessíveis dentro do GTA V A gente tem vários interiores que a gente utiliza apenas, pode entrar apenas em missões Esse mod vai abrir todas as portas pra você Você podendo entrar no FBI e em diversos outros ambientes que é apenas acessível por missão Interiores secretos, vamos colocar assim o que a gente vê em cutscene É bem interessante esse mod, vai estar o link na descrição também E eu já fiz um vídeo sobre ele também mostrando diversos interiores pra vocês Mapa editor com quase 1 milhão também de downloads É um mod que te permite fazer, criar mapas dentro do GTA V Tu vai criar ali um ambiente com todos os ícones disponíveis que tu queira Objetos dentro do GTA V Então se tu quer fazer uma treta de gangue Tu pode colocar várias escadinhas da Grove, dos balas Fazer ali um ambiente totalmente destruído Como se tivesse acontecendo realmente uma briga, uma treta entre os dois E esse mod não serve apenas pra criar Mas pra carregar também outros mapas que a galera cria e coloca no site pra download É muito interessante esse mod, cara Esse mod aqui na minha opinião não pode faltar no teu GTA V Tem que ter, cara Com quase meio milhão de downloads também Pra quem curte zumbi, esse mod é fenomenal Ele já apareceu aqui no canal Que é o mod de zumbis Onde tu vai realmente viver em um apocalipse zumbi Tu vai poder construir tua base Tu tem que se preocupar com zumbis, com recurso, com armamento E com outros humanos que também vão tretar com tu É um mod extremamente completo E que fez muito sucesso aqui no Brasil e fora Porque o mod é fenomenal Eu fiz vídeo dele aqui também, tá no canal E vale muito a pena conferir Porque na minha opinião é realmente como se tu estivesse jogando um mod Um mod não, né? Você tá jogando um mod Um modo de sobrevivência dentro do GTA V É incrível Vale muito a pena conferir Vou deixar o link também do vídeo que eu fiz no card pra vocês conferirem, cara E aí na parte dos scripts Claro que iria aparecer esse mod Que é café quente Cês sabem, né? Que tem uns beijos Uns... umas coisas, né? Que apareceu no GTA San Andreas Eram mods escondidos dentro do GTA San Andreas Que a Rockstar resolveu desabilitar No GTA V existe também esse mod E que faz o maior sucesso, tá? E claro que eu não vou passar nada aqui pra vocês Porque... sabe como é que é, né, cara? Youtube não pode e tal E na parte de personalização do teu personagem Com certeza os mods aí de super-herói São os mais baixados Os melhores avaliados dentro do GTA V O mod do Flash, por exemplo E do Homem de Ferro estão na frente disparados De diversos outros Como o Motoqueiro Fantasma A Deadpool Que é um anti-herói, né? Flash, Reverso Goku Super-homem E por aí vai, cara Até a galera do The Sims 4 também Tá no GTA V fazendo o maior sucesso Na parte aí dos veículos Tu tem diversos veículos Fazendo o maior sucesso Em questão de download E de boas avaliações Tu tem Ferrari Lamborghini McLaren Nissan BMW E por aí vai São carros reais Da vida real Trazidos aí pro GTA V Com os mods, né? Graças aos mods Vocês sabem que a Rockstar Ela muda um pouco a aparência dos veículos Troca o nome do carro Pra não pagar direitos autorais, né? Ela sempre fez isso, cara Isso já virou tradução dentro da franquia Mas os mods estão aí pra isso E é isso Eu tentei mostrar pra vocês aqui um pouco Dos mods que a galera mais curte Que é mais baixado dentro do GTA V E o que faz mais sucesso Entre a comunidade aí de modificação pro GTA Pra quem curte GTA V Visita esse site que é excelente Eu visito todos os dias Pra procurar mod pra trazer aqui pra vocês E lá tu encontra de tudo, cara Vai estar o link na descrição E agora eu quero que vocês comentem aí Se você já baixou algum mod Que eu mostrei aqui nesse vídeo Provavelmente já baixou, hein? Porque sabe como é que é, né, cara? Pelo menos um mod menu já baixou Com certeza sim A gente se encontra então no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Não deixa de deixar o teu like Que isso me ajuda pra caramba Comenta aí Compartilhar me ajuda mais ainda Se é novo por aqui Seja bem-vindo Se inscreve no canal Ative o sininho E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!